Antes de ir especificamente para o vídeo, gente, eu desejo que vocês tenham uma excelente semana, uma semana abençoada, uma semana tranquila, cheia de paz e bem produtiva. Agora vamos para o vídeo. Oi, pessoal! Tudo bem? Vamos agora para o vídeo de usadinhos da semana. Já vou começar aqui com um dos hidratantes que eu mais tenho usado nesses últimos tempos, que é o Avon Care, restauração intensiva de macadâmia da Avon. Maravilhoso! Para mim, tudo nesse hidratante é perfeito, até inclusive a embalagem, né, gente? Tem a válvula pump, que facilita muito, né? Basta a gente apertar aqui que o produto já sai. É incrível! Excelente! Demais da conta! E juntamente com ele, gente, eu usei um dos que mais deu certo, que foi o Candy Marshmallow da Tipos. Ficou perfeito, gente. A junção desses dois aqui, para mim, ficou incrível. E acabou que o hidratante não roubou a cena do perfume, tá? Ele evidenciou o lado mais doce, mais cremoso desse perfume, que já é incrível. O próximo é o sabonete íntimo que eu tenho usado no momento, que é o Vagesil. Gente, aqui ele diz que tem proteção odor-bloque, ajuda a prevenir o odor antes que ele se forme. E, sinceramente, gente, eu acho ele um sabonete com o mesmo efeito dos outros, né? Prolonga aquela sensação de banho tomado. Ele não dá aquela sensação de refrescância, né? Que, geralmente, a maioria dos sabonetes íntimos tem, né? O Mentor, para dar uma sensaçãozinha de refrescância, ele não tem. Mas, no quesito sensação de limpeza, para mim, ele é igual aos outros. O próximo, que tem sido o meu shampoo favorito, né? Nesses últimos tempos, é o Clear Man Anticaspa, que é da Control. Gente, esse shampoo aqui, para mim, ele faz uma limpeza muito eficiente, mas não aquela limpeza que resseca o cabelo. Para mim, o cabelo, ele fica bem equilibrado. A raiz não fica nem oleosa e nem seca. Fica, de fato, equilibrada. De máscara de tratamento, eu usei essa semana somente a Forever Liss Banho de Morango, que ela tem sido a minha máscara também favorita. Maravilhosa demais. E como protetor térmico e creme de pentear, levinho, é o de sempre, né, gente? Que é o banho de morango também, da Forever Liss. Maravilhosa. Olha eu, fazendo arte aqui, gente. Para variar, né? Enfim, quem me acompanha aqui também já sabe que eu uso esse sabonete líquido, óleo de banho da Nivea, como um cleansing oil. Ou seja, como um sabonete de limpeza facial. Ele faz uma limpeza super profunda. Para quem tem pele oleosa, é muito importante você fazer uma limpeza ali bem profunda. Só que, terminou de lavar, já corre e faz uma reposição ali de água, de óleos, porque senão dá o efeito rebote, né, gente? E eu tenho feito assim, que não dá muito certo para mim. De antitranspirante, eu usei esse daqui que está faltando pouco para acabar. Mas rende bastante, né, gente? Desodorante em creme. Esse daqui é o da Natura Todo Dia, o Flor de Liss. Quem já me acompanha aqui já sabe. E o outro foi o herbíssimo. Eu fiz essa mescla aí essa semana, né? Usei esses dois desodorantes. O próximo produtinho que eu usei foi esse Peônia Yapricor. Ou Aplicor, não sei qual que é a pronúncia correta. Eu usei, gente, ele é da linha Boutique 214. Eu usei ele juntamente com o Perfume Chique de Eudora. Que semana passada eu já havia usado... Deixa eu ver qual que era. Voltei. Eu já tinha usado ele com o Jasmine e Patioli. Que deu muito certo. Mas pra mim ele deu ainda mais certo aqui com o Peônia. E Aplicor que eu usei essa semana. Ficou parecendo... Eles fizeram uma junção que se tornou um perfume assim... Único. Não sei explicar, mas a junção desses dois aqui deu assim... Foi a perfeição. Nenhum se sobressaiu ao outro. Ficou super, super, super perfeito. O próximo que eu usei aqui essa semana... Era pra ter saído um vídeo dele, né? Mas acabou que não deu tempo, gente. Que foi o My Only Wish. Esse perfume aqui maravilhoso. Com cheiro de bala. Com uma framboesa aí bem evidente. Eu recomendo demais, gente. Esse perfume. Pra quem gosta de perfumes nessa vibe. O próximo, gente, que eu usei aqui... Foi o Tommy Girl Endless Red. Uma coisa assim. Não sei também como é que se pronuncia ao certo. Esse perfume aqui que eu me apaixonei pelo cheiro dele. Não é nada excepcional, mas sabe aquele cheiro que você quer ficar se cheirando direto. Assim foi a minha experiência com esse Tommy Girl. O próximo foi... O Luna Fascinante. Né? Esse perfume aqui maravilhoso. Um perfume bem marcante. Um perfume assim que eu... As pessoas não dão muita atenção pra ele. Mas eu acho que ele deveria super bem... É... Deveria ser mais falado. Porque, gente... Eu até não dava nem muita bola pra ele. Porque acaba que você não vê muito por aí. E a gente é muito influenciável às vezes, né? Então... Eu vi que ele tava muito parado. Eu comecei a usar. E, gente... Que perfume. Ele tem uma performance incrível. Ele entrega demais. Tanto em questão de fixação, quanto em questão de projeção. A perfumação dele como um todo é excelente. O próximo... Que não... Não tô conseguindo deixar de usar. É o Glamour Miride. Aquele também que já é chover no molhado. Falar. Quem me acompanha aqui já sabe que ele tá praticamente toda semana aqui comigo. E o do dia dos namorados, gente... Que eu usei foi o... Una Infinito. Apesar do meu digníssimo não gostar de perfumes muito bombásticos. Muito doces. Esse daqui realmente ele aprovou. Ele gostou demais. Então, assim... Ele é um perfume tão viciante. Um perfume tão, assim... Sedutor. Que acaba que até quem não gosta de perfumes muito marcantes... Acaba se apaixonando por ele, né? Então, gente... Esses foram os meus usados da semana. É claro que não tá exatamente tudo que eu usei aqui. Mas é basicamente o que eu mais usei aqui no meu dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.